O meu se impede, quem sofre, quem chora, é de julgar Litoral Na Litoral, 11 e 10 O meu se impede, quem sofre, quem sofre, quem sofre Aqui eu trabalho, eu coloco zíper e jaqueta, mochila, trabalho com bolsa, trabalho com tênis, trabalho com calçado Coloco botão de pressão, coloco arrebite, malas, que aparecer, que eu consegui, eu conserto tudo Suelen? Rosa Suelen, posso ir lá para a Tersa? Tá bom, Suelen? Tá certo Vou botar um zíper novo aqui Bota aquele de ná, ele é bem mais forte, esse aqui é bem mais forte que esse ferro Tá bom, Suelen? Obrigada, hein Esse é furadinho Esse aí serve para quê, seu livro? Esse aqui é para colocar em cinta, para não alargar o buraco da cinta ali Aí se chama ilhose Depois tem o arrebite aqui Esse aqui já é o arrebite, é duas peças para colocar na cinta também aqui, encalçado, bolsa Aí eu arrebite isso aqui, né Seu livro faz quanto tempo que você trabalha como sapateiro? Como sapateiro faz, faz mais de cinquenta anos, mais de cinquenta, bem mais E o senhor continua? Continua Sou obrigado a trabalhar, além de ser obrigado, eu gosto da minha profissão, gosto mesmo Andava triste porque não tinha sapato Mas me conformei porque encontrei um homem que não tinha pés Isso aqui é uma frase do filósofo chinês Isso aqui era um guri, um guri pobre Ele queria comprar um sapato e não tinha dinheiro para comprar Aí ele foi caminhando, chegou lá no centro de uma cidade, tinha uma mansão E tinha um senhor numa cadeira de roda E era o dono da mansão Só porque aí ele não tinha os pés Aí ele conformou-se Porque ele disse Um dia eu posso ter sapato E esse aqui nunca vai ter sapato Aí ele conformou-se porque ele encontrou um homem bem comi rico Que não tinha peça É uma história de um filósofo chinês Essa aqui foi o meu homenageado também O time de futebol me homenageou Qual é o nome do seu time de futebol? O nosso era o... Esse aqui é o time das terças-feiras, né? O nosso era o... Como é que... Não tenho esquecido como é Era o... Come, come O quê? Come, come É? Nós jogávamos pela comida, né? Come, come E o que que está escrito na medalha? Essa aqui? É Homenagem A lenda viva Ivo Furlan